Gente, olha que fofinha essa casinha do coelho. Olha o coelhinho que bonitinho no balanço. Aqui balança, aqui olha, aperta. Bem-vindo à casa do coelho. Vamos brincar juntos. A tesoura é laranja. A abóbora é amarela. A perichela é roxa. O tomate é vermelho. Muito linda essa casinha, gente. E vou falar uma coisa para vocês. Ela ensina em português. Olha lá a bandeirinha. Em português e em inglês. E aí a criança vai aprendendo, brincando. Olha que amor. Aqui mostra as coisinhas que o coelhinho faz. Balança. Ele aparece aqui no buraquinho. Aqui a lagartinha sai de dentro da maçã. E também tem muitas musiquinhas lindas. Muito bonito esse coelhinho, viu? A casa do coelho. Muito bonito esse coelho.